bom dia boa tarde boa noite fala gente tudo bem com vocês vou fazer esse vídeo aqui para mostrar minha bicicleta que acabei adquirir recentemente é a shuin modelo kalahari essa bicicleta eu estava pesquisando muito para comprar bicicleta eu precisava de uma bicicleta para fazer um pedal leve só por questão de exercício mesmo eu tenho 43 anos e tinha 20 anos que não pedalava então precisava de uma bicicleta legal com um ótimo custo benefício e após pesquisar muito eu cheguei na calóia despert da calóia despert eu conheci a moab da moab eu cheguei até essa aqui e foi o melhor preço que eu achei foi esse aqui eu queria uma bicicleta que tivesse um grupo legal um freio hidráulico legal no pelo menos um shimano autos é mas estava achando os preços muito caro então após pesquisar muito muito mesmo cheguei essa bicicleta e depois de muita pesquisa eu cheguei à conclusão que essa bicicleta nada mais é do que a mesma despert a mesma moab só muda o nome porque se a bicicleta compartilha o mesmo os mesmos componentes o mesmo quadro é tudo é a mesma coisa e como é que não é mesmo esquerda para mim é uma coisa então eu comprei essa bicicleta no site do carrefour no valor de 2 e 400 paguei 2 e 400 nela e sem frete ganhei aquela promoção do cashback de 30% ganhei 30% de volta que deu 720 reais de volta um cupom aí que eu fiz minha máquina tá ali já tá no final da vida eu peguei comprei tá aqui ó não repare bagunça por favor é comprei a máquina lavar que chegou ontem no carrefour também apliquei o cupom de 720 reais e paguei o restante para mim foi muita vantagem a bicicleta é boa é boa eu já fiz uns pedalzinho com ela peda leve gostei da bicicleta é leve para mim tá gente é leve tem gente vai falar pode falar assim a bicicleta pesa 15 kg para mim tá bom para mim para o meu uso tá bom o que eu troquei essa bicicleta mesa porque eu troquei essa mesa coloquei a onda sense porque a outra mesa tinha 100 milímetros 100 milímetros aqui ó era muito grande coloquei essa de 90 parece pouco mas não é meu corpo tava ficando tava se projetando muito para frente aí o selinho eu cheguei ele também para frente quase não praticamente no máximo aqui para frente para chegar mais próximo do guidão para não ficar com o meu corpo muito para frente alguém pode falar assim ah mas era só você inverter a luva para cima a luva luva aqui porque tem dependendo do estado se chama luva isso aqui a mesa colocar para cima né mas eu não gosto eu gosto da mesa é um grau negativo que é para baixo eu acho bonito porque senão fica o guidão fica muito alto acho feio bom aí eu aproximei mais eu gostei mais e tá legal assim essa bicicleta é uma suspensão rock shocks eu acho que aí muitos já conhecem uma suspensão com mola de um lado e hidráulico do outro então é uma suspensão que funciona de verdade não é aquela mola que fazer o molejo muito boa é os cubos são shimano porém a diferença é um shimano acera não é shimano alívio o conjunto ali de transmissão freio é tudo alívio agora esse freio essa pinça ela não vem como antigamente vinha nessa bicicleta que vinha aquele shimano shimano alívio aquele cinza ele vem o mt-400 agora eu não sei por que disso é mas pelo menos não é o shimano de entrada na que o shimano de entrada o mt-200 esse aqui o mt-400 freia bem e esses pneus não sei nada desse pneu não entendo muito eu tava muito por fora de pneu de bicicleta do mundo da banca tava com muito fora muito tempo que não ando de bike então não deve ser uma grande coisa mas eu vou usar até onde dá para usar usar os aros tá adesivado shui mas é vezã eu achei estranho isso aqui fininho também mas eu consegui encher que legal aqui é tem um conjunto bem legal aqui ó muito bem acabado muito bonito uma corrente uma cor bonita também aqui ó muito bonito e essa coroa é uma coroa tripla está caindo em desuso agora são a se usa coroa dupla mas para mim isso é indiferente vou trocar esses pedais eu não achei um pedalzinho legal ainda colocar um pedaço de alumínio isso aqui enferroja tudo troquei o selim porque o selim que veio aqui é muito estreito muito coloquei um mais macio paguei em loja física 125 116 com desconto mas no mercado livre já havia até de 89 achei legal porque a mesa também é só pretendo trocar mais o pedal quando o pneu tiver ponto na hora de trocar vou trocar por um pneu um pouco melhor tem uma rolagem melhor que só roda em asfalto os freios são legais gostei do freio funciona bem esse freio tem um pouco para trás também esse tipo de alívio aqui porque que vem agora não é mais esse na calói na chuinha não sei vem aquele separado né porém o freio é o mt 200 eu acredito ser um pouco inferior a esse aí a bicicleta bonita é mais bonita ao vivo do que em vídeo é bem mais bonita ao vivo tem um azul bem escuro no vídeo parece ser mais claro mas o escuro esse laranja também é mais escuro no vídeo parece ser mais claro as soldas tá bem legalzinho aqui tá aceitável aqui não aquela solda muito mal feita não tá tão ruim não tá tá legalzinho é isso aí gente vocês tiveram alguma dúvida aí que eu puder esclarecer eu só fiz esse vídeo mesmo para poder agregar um pouco de conteúdo aí no youtube para ajudar aquelas pessoas que estão indecisos ainda sobre essa bicicleta não sou nenhum especialista mas posso falar alguma coisa sobre ela que eu achei beleza gente valeu